Dos livros da escola temos que cuidar Encape, proteja, não deixe rasgar O livro que usamos outros poderão usar Dos livros da escola temos que cuidar Não rabisque, não molhe, que ele vai durar Os livros que usamos outros poderão usar Ensine seu filho a cuidar do material escolar Assim outras crianças também poderão estudar Ministério da Educação Brasil, um país de todos